Todos engajados Por Bezerra de Menezes Psicografia de Chico Xavier Amai os inimigos Disse-nos o Senhor Nestas palavras surpreendemos também um divino apelo Qual seja o de amarmos nossos percalços e provas na vida Porquanto são eles o clima em que demonstraremos a própria fé O sol projeta a luz dissipando a sombra A caridade é o amor divino a expressar-se Através do coração Extinguindo os espinheiros do sofrimento Achamos-nos todos engajados Na luta do bem Para que o mal desapareça Luta difícil Mas luminosa Em que todos somos chamados A oferecer O melhor De nós Assim seja Música 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 Legenda Adriana Zanotto